O show do MC na porra, iiii! É nóis, carai! Que monstro, né, carai? Cê é louco, ó! É Brasil, porra! Você tá na gringa, mas se o barulho fosse como? Vai ser as mesmas oportunidades, tá ligado? Eu estaria lá, porra! Eu estaria aquele denigrino aqui, ó! Tá agradando o gringo, filha da puta, não! Só que eu tenho cara de gringo, tá ligado? Aê! O barulho é louco, tio! Respeito máximo! É isso que te leva longe, tá ligado? O barulho é louco! Pra mostrar que a área de todo mundo chega, carai! O barulho é ruim, mano! Entendeu? O barulho é louco, carai! É isso, mano, mas quer o quê, porra? Eu estou falando bem, cara! Eu estou falando muito legal! Que molho é louco, carai! O barulho é louco, né, eu é louco! É louco! Foi um barulho! 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 Só um barulho, né... Vim deixar claro que eu sou escuro Tesouro raro, num jogo duro Mas tô em campo, campo E os velhos tremem mais Fico tecnobrega Da gavia amarando Orgulho preto, sorriso afronta Mas vai melhor nem pior E nem da sua conta Você é velhinho e só pode falar Só falar Mas o mundo todo mundo O mundo todo mundo Mas vai ali né Deixar ó Ó o bagulho Alguma quadra de futebol Cadê o deixa eu pegar na bola Deixa eu pegar na bola É isso Eu tenho 4 Cadê? Vamos voltar ao real Nossa Caralho Caralho O MC tá fazendo a nova coisa com o Travis Scott MC da Travis Scott Esquece Eu tenho 5 Boa l audiência Lembra tudo Eu tenho 3 Bom Claro que eu fiz Mas faz ponto aqui Tem meu confronto Me dá um desconto Aí Caminho nas calçadas Sempre Nunca te vi Enquanto os otários Se afa Valor E aí A letra dele é brava demais E aí A letra dele é brava demais 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 É brava demais A letra dele é brava demais E aí 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 Acabou, acabou, acabou Cê é louco, tá bom Rael no bagulho, mano Rael no bagulho, mano Cê é louco Rael e Emicida virou Travis Scott Cê é louco, Cê é louco Eu sei, cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio Entre nosso martírio E a nossa fé Conta a migalha no escombro Lona peticada, rinchada no ombro E nada vindo, nada enfim recria Só sim, com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Irmão, sonho inundo Sol, água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo deito de play A mãe assume, pai some De costume No máximo é um sobre-home Eu tô o terror dos clones Esse é o boy conhece mais Noi, conhece a fome então Cerra os punhos e sorria Jamais volte pra sua quebrada De mão e mente vai desistir Não, não Então, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda É o que vai, pessoa, e te traz Coisas que te faz É o que te faz Então, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mano, Emicida virou o Travis Scott Israel, da rima, Emicida Agora eu sou o Travis Scott brasileiro Esquece, acabou Cê é louco, véi Cê é louco, véi Ó Bravo, bravo Bravo, bravo O bagulho é louco, véi Sinistro, mano Sinistro, caralho Oi, o bagulho continua, véi É o show, véi É o show, delicida, caralho Ha-ha O bagulho é louco, caralho E assim eu já não faço sofrer Que bagulho louco, tio Que tenha mais vezes Eventos de artistas Nessa porra, mano Que bagulho é louco, véi Que bagulho da hora, véi Que bagulho da hora, véi Vou sentar aqui na minha cadeirinha aqui Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado Ano passado eu morri! Ano passado eu morro! 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 Ano passado eu morro!